A temperatura está caindo, mas isso não esfriou o fim de semana rio-pretense, que está fervendo de coisa boa. Então se liga nas dicas aquecedoras do Guia do Finde, que está começando! Espetáculo de teatro inspirado no desenho animado que é sucesso entre as crianças, Masha e o Urso será apresentado em Rio Preto neste sábado. A apresentação rola no palco do Teatro Municipal. Deixa eu pensar! O Teatro Municipal também recebe nesta sexta-feira o Espetáculo N, da Companhia Arte Móvel de São Paulo, que é inspirado na história da garota judia Anne Frank. E o melhor é de graça! Um dos maiores representantes da cultura popular do Maranhão, Tião Carvalho comemora seus 40 anos de carreira com o show no Sesc Rio Preto. A apresentação será nesta sexta-feira e também é de graça. Rio Preto está na rota do Bee Gees One, grupo que é considerado um dos melhores covers da banda Bee Gees na América Latina. Serão duas apresentações neste sábado, uma no Quintal Food Park e outra no Palestra Esporte Clube. A banda capital inicial está de volta a Rio Preto. O show será neste sábado no Centro Regional de Eventos. Mas o baterista Felemos vem antes para a cidade. Ele discoteca nesta sexta-feira no Bar Frida. Uma das vozes femininas que é sucesso no sertanejo nacional, Bruna Viola comanda a noite de sábado da boate Royale Music. Imperdível! E quem diria que o filhinho da mamãe se juntou com a caipira Tomava daroninho, agora tá bebendo pinga E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretenso e no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá!